Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? E eu tava tomando meu café da manhã porque aqui tava comendo um Mega Maffin 7 café da manhã do McDonald's, né? Vai ter um nuggets, a batata já comi tem uma bebida de caramelo bem quentinha, bem docinha, bem gostosa tomando meu café da manhã Pessoal, e agora já é quase 4 da tarde que eu já acordei tarde, tomei café da manhã tarde e hoje eu comi aquele Mega Maffin 7, né? que eu mostrei pra vocês e vou almoçar agora, vou mostrar pra vocês Arroz, maçaladinho, franguinho, suco de limonada Itadakimasu! Pessoal, eu comprei esse miojo coreano no Donk, né? A gente foi lá no Donk esse daqui é de queijo e tá uma delícia, pessoal a única coisa, achei que faltou um pouquinho de sal uma pitadinha de sal eu vou acrescentar um pouquinho mas é muito bom, super aprovado Olha que legal essa caixinha que veio dois chicletes, né? tipo, veio... o potinho tá aberto veio dois potinhos assim, né? esse daqui, nossa, é bem gostoso um deixei lá no trabalho e esse daqui tá em casa achei bem legal que assim aqui tem uma outra, né? esse daqui é aquele de... não sei como que fala só que aqui ele vira assim, ó depois que... dá pra deixar o chiclete aqui mas dá pra virar tipo um porta-treco não sei como que fala dá pra colocar as coisas de papelaria, né? tipo régua, tesoura canetas, assim, né? achei bem legal, né? essa caixinha aqui só que eu acabei estourando estourando, né? rasgando aqui, né? achei bem legal essa caixinha pessoal, e graças a Deus, né? mais uma semana vencida e eu preparei um cafezinho ó, tô comendo um pão já comi quase tudo tipo, de forma com queijo com manteiga de alho preparei um café com leite aí tô descansando um pouquinho pra depois começar a fazer as coisas, né? agora já é 6h23 como é que vocês estão? vou terminar de tomar meu cafezinho, né? aí vou começar a organizar umas coisas aqui fazer comida e depois lavar não, hoje eu não vou lavar o cabelo porque ontem eu lavei agora, nesse momento, no inverno tô lavando um dia assim um dia não só se eu, sei lá, suar ah, de repente ou meu cabelo sujar alguma coisa assim que eu trabalho no entorno, né? e fica aquele cheiro de óleo, né? mas era isso, pessoal então eu vou terminar de tomar minha cafezinha dia, pessoal e hoje é sábado agora é 9h47 da manhã eu dormi bastante e hoje eu tenho depilação aí eu vou tomar meu café da manhã comer esse pão com queijo manteiga de alho uma banana e um cafezinho itadakimasu pessoal, é dia de tarde já almoçamos aí eu demos uma passada na verdade ia fazer compras agora do mercado só que tá lotada a farmácia também tava lotada a gente foi numa outra farmácia comprei essas coisinhas que eu vou mostrar agora, né? que seria pro café da tarde esse pão aqui que ele é meron pan e ele é de cocô parece ser bem gostoso, né? aí eu comprei um que é tipo dorito só que isso aqui é de abacate uma coquinha comprei uma coquinha tem outro pão ali também e eu comprei esse protetor labial, né? bem bonita a embalagem também, né? esse daqui e o meu creme para os olhos tá acabando aí eu comprei esse daqui pra testar ele vem, acho que, máscara também vem uma é máscara 6, né? é máscara e creme para a área dos olhos tô comendo esse tipo doritos nossa, é muito gostoso bem temperadinho muito bom oi pessoal tô até com um pouco de falta de ar que eu tava andando rápido agora já começou a nevar eu vou mostrar um pouquinho pra vocês não sei se vai dar pra ver direito, né? deixa eu ver aqui dá pra ver que acumula um pouco de neve aqui, né? tá nevando, ó acho que não dá pra ver direito, né? deixa eu ver ó, tá nevando pessoal, acabei de chegar em casa e tá nevando bastante aí eu vou tomar meu café da tarde agora vou mostrar aqui pra vocês eu farei um leite com café bem quentinho aí eu comei esses pandinhos e olha que bonitinho esse daqui que eu comprei, pessoal ele é um porta celular aí você encaixa aqui, né? aí você coloca o celular aqui, ó bem bonitinho, né? tá mini ela é assim, ó dia, pessoal e hoje eu vou entrar um pouquinho mais tarde no trabalho porque tava bastante trânsito, né? tá bastante trânsito e olha como tá bem branquinha olha só o chão tudo branquinho, ó se vai dar pra ver direito toda branquinha tá bem fofinha pessoal, cheguei agora em casa agora um pouquinho em casa e tá tão quentinho ficar com a máscara dá até dó de tirar porque tá quentinho mas aí eu já lavei minhas mãos fiz minhas coisinhas aí eu vou tomar meu café da tarde e vou mostrar pra vocês olha aí uma fatia de pão com manteiga de alho um copão de leite bem quente só um pouquinho só desse salgadinho só um pouquinho bom dia, pessoal e hoje é sábado dia 27 e nossa, essa noite deu-me super bem e só que eu tô com um pouco de não sei se algum sintoma de gripe seria sabe quando parece que tá uma dorzinha bem de leve dor de garganta eu tô com uma dor aqui também começou na segunda eu não sei se foi algum mau jeito no trabalho na hora de carregar as caixas assim, né mas aqui tá com uma dor bem assim, chatinha sabe quando parece que a dor ela anda tipo, começou aqui aí depois parece que ela vem pra cá depois pra cá aí se não melhorar eu vou ter que ir num não sei na verdade nem sei que especialista que eu teria aqui, né mas mas no geral eu tô bem eu consigo fazer tudo normal assim, só uma dor assim, bem chatinha, né só que assim não me impede de fazer nada, né eu faço coisa de casa do trabalho tudo normal então é isso vou tomar meu café da manhã assim, um com manteiga de alho cafezinho bem cremoso e uma laranja itadakimasu bom dia, pessoal hoje é domingo depois vamos dar uma passadinha na loja de conveniência vou mostrar pra vocês o café de hoje aqui tem uma batata frita que é uma batata frita mais fininha, né essa daqui já é um pouquinho mais pronta depois eu mostro pra vocês um suco suco bem gostoso esse aqui é de aranja acho que manga é bem gostoso e tem dois aniris que eles fazem, né que eu gosto bastante esse daqui é de é de tsuna seretsuna e tem outro aqui que é de peixe então ah, tem esse daqui também ó cissilemon é bem gostoso então eu vou tomar café da manhã agora depois eu volto a falar com vocês está daqui mais é assim, ó ela é mais grossinha aí ela vou comer com ketchup também pessoal eu esqueci de mostrar as compras que a gente fez no mercado brasileiro que eu encontrei esse daqui, ó o panetone é chocotone, né que vem com gotas de chocolate chocolate da turma da Mônica primeira vez que eu acho que encontra essa sobremesa também aqui, ó que ele é brigadeiro em cima, né esse bolo de pote também, pessoal que sobrou do almoço, né que são linguiças isso aqui é pique essa polvilha também que eu estava comendo, né que eu acho uma delícia muito bom esse desodorante aqui também do Brasil ele é 100% vegano 0% origem animal esse aqui é da escala, né leite de arroz e rosas nossa, eu já senti o cheiro dela é muito cheiroso nossa, eu acho desodorante do Brasil muito cheiroso e comprei pão de queijo também mas o pão de queijo já acabou acabei de gravar um vídeo de ASMR tentei gravar pelo menos é mostrando que tem a minha necessária versão ASMR pro TikTok espero que vocês gostem, né aí tá fazendo a janta agora, né e pessoal aquela dorzinha que eu tava sentindo deu uma boa melhor uma boa melhorada depois que eu passei o óleo do terra eu não sei qual que é o nome do vidrinho mas é pra dor, sabe e além de ter um cheiro refrescante cheiro gostoso nossa, deu uma aliviada tão grande parece mágica acho que fiquei impressionada e hoje eu colei salompas, né e também já nossa, deu uma boa aliviada parece que 90% da dor desapareceu graças a Deus fiz um pouco de alongamento assim também, né que eu vi na internet que é bom, né e eu tomo cuidado também agora, né na hora de pegar a caixa de qualquer coisa, né tomar bastante cuidado e era isso graças a Deus ai, tô muito feliz que tá melhorando pessoal tô toda descabelada aqui já cheguei em casa aí eu jantei pessoal que a comida já tava pronta eu acabei jantando já e eu vou comer de sobremesa esse daqui, ó que seria vou pegar a caixa aqui panetone da Trama da Mônica com gotas de chocolate e o que eu achei bem legal, pessoal que esse daqui ele vem tipo bem embrulhado como os outros, né só que o que eu achei diferencial desse é que ele vem nesse saquinho tipo ziploc, né que eu achei bem legal mesmo aí não fica murcho nem nada, né eu gostei é que eu achei